Dentro de mim Tomei o corpo e a voz Da vida que se adivinha Canta mais alto, avança e canta Dança-te à marcha, não te afastes Mistura a tua voz, a voz que se levanta Das chaminés e dos guindastes Rasgam-se os céus e a terra A esperança cai e refaz-se É o grito de uma outra guerra Canto do homem que nasce Tomam forma consistente As ilusões encobertas Caminha, caminha em frente Para as novas descobertas Canta mais alto, avança e canta Dança-te à marcha, não te afastes Mistura a tua voz, a voz que se levanta Das chaminés e dos guindastes Moldem-te aos dedos leais Onde estiram a tua imagem Ao ódio dos vendavais Ergo uma viva parragem Da lama do tempo e mundo Arranca a felicidade Homens humanos do mundo Homens de boa vontade Canta mais alto, avança e canta Lança-te à marcha, não te afastes Mistura a tua voz, a voz que se levanta Das chaminés e dos guindastes Canta mais alto, avança e canta Lança-te à marcha, não te afastes Mistura a tua voz, a voz que se levanta Das chaminés e dos guindastes Canta mais alto Só temos o seu� ethnicity A voz que se levanta A voz que se levanta Das chaminés e das rezent É menor a vantagem Deix咱ia об charla